Rádio Mania Especial E a ginga de um bom da poeira Derrasteira na sua emoção Com seu coração de zoeira Foi a beira do meu ser Uma sermão, pão, pino e flor Uma luz pra guiar nossa estrada A entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri você, minha paz Descobri você que eu, a vida Verdade Vamos negar essa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração Minha paixão adorbecida Meu amor, meu amor e sem peia Nossa cama parece uma teia Eu olhar numa luz de careia Meu caminhão tão caldo, lua cheia Eu nem posso pensar em te perder A de mim se esse amor terminar Sem você, minha felicidade Morreria de tanto pena Verdade Descobri que te amo demais Descobri você, minha paz Descobri sem querer A vida Verdade Vamos negar essa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração A minha paixão adorbecida E cadê a Canteia E cadê a Canteia? E Canteia E Canteia Canteia, Canteia Beu Canteia E Canteia Canteia Canteia, Canteia quadrantia Curio bebeu a água Mais ainda tem coco, mel de engem Encontrar chácea e alegria Com coco, com a nena que tá santando Não deixa ninguém santar Meu amor tá perguntando Samba é pras moças Samba é de moça só Samba é de moça Samba é de moça só Em bandeira, em bandeira Em bandeira, em bandeira Em bandeira, em bandeira Em bandeira, em bandeira Meu amor tá perguntando Como coisa que eu soubesse E de lá eu vinha Se lá eu estivesse Meu amor não é roda Olha a vida, me dá um chamego Olha a vida, Deus cada um me gada Olha a vida, Deus é um desastrego 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 Me dá um chamego Cada um me gada É um desastrego de lá Vou de lá Vou de lá Dona da casa eu vim lá Cima samba Só vou embora quando o meu amor mandar Ei, candeia Candeia Candeia, meu candeia Ei, candeia Ei, candeia Candeia, meu candeia Não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Olha, não brinque com o meu interior Camarão que dorme, a onda de um, hoje é o meu Amanhã do caçador, camarão Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Olha, não brinque não com o meu interior E camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador, camarão Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Eu já passei por quase tudo nessa vida Matéria de guarda e espera ainda minha vez Confesso, confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Se não tenho tudo o que preciso Com pouco que tem vivo de mansinho Lá por eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E o povo brasileiro resolve como? Aos trancos Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Pedalhava eu Alô, Rádio Mania Sou feliz e agradeço Por tudo Deus me deu Eu Chora, meu capaço Rádio Mania Eu quis chamar um grande amor Alô, minha portela Mas você não se acostumou A vida de um ar Especial O que você quer é badiar Vai badiar Vai badiar Vai badiar Vai badiar Vai badiar Firmar ponto Banda malandragem Eu quis ensinar Quis ensinar Um grande amor Você não Acostumou A vida de um ar O que você quer badiar Vai badiar Vai badiar Badeiar Badeiar Vai badiar Badeiar 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 Você vai pra polícia Tá numa fria Não vem culpar Vai badiar Vai badiar Vai badiar Badeiar Vai badiar Badeiar Vai badiar Badeiar 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 Alô, radio mania Eu quero ver alegria Eu quis te dar Eu quis te dar Um grande amor Você não Badeiar Badeiar O que você quer Vai badiar Vai badiar Vai badiar Vai badiar Vai badiar Badeiar Vai, vai, vai Badeiar Vai, vai, vai Badeiar Vai badiar Que delícia Badeiar